Jéssica, nós estamos em um bar de uma conhecida cervejaria artesanal em Ribeirão Preto, aqui na Zona Sul, onde tinha um problema sério de acústica. É verdade, Fabinho. A gente tinha um problema aqui que os usuários não conseguiam nem conversar entre eles por conta do barulho que ficava muito alto, por nós termos muitas superfícies que refletiam. Então, os proprietários nos contataram para a gente poder resolver esse problema, que os usuários já estavam reclamando e, inclusive, atrapalhava o bar, né? Imagina o barulho, porque até tem banda aqui aos finais de semana, né? Exatamente. Eles têm banda aqui do estilo rock, então o som é um pouco alto e isso atrapalhava. E até a música ambiente ficava difícil de ser entendida. E qual a solução encontrada para resolver o problema acústico? Então, nós dispusemos as placas de forma que a estrutura e a iluminação já existiam. Então, nós precisamos respeitar. E como aqui é um bar que é todo material aparente, já possui uma linguagem, nós descolamos as placas do teto para que esse material continuasse aparente. Inclusive, a estrutura das placas também. Camila, e as placas foram instaladas na mesma cor do teto? Sim, sim. A gente, além da escolha técnica do forro mineral para solucionar o problema acústico do ambiente, a gente tentou respeitar ao máximo a linguagem do local. Então, a escolha da placa preta, além de, por ser um serviço que recebe pessoas, que recebe comida, cerveja, ela é antifungo e antibactérias. Sem contar um ponto muito, muito importante, que ela não pega fogo. Se acaso acontecesse alguma coisa, ela não continua a chama. E essa solução vocês encontraram na Pastolaco Decor? Sim, sim. Eles acompanharam, nos mostraram diversas opções e a gente, junto com o proprietário, entrou num acordo do que seria melhor. E aí entrou o projeto para adequar a delicadeza da implantação, que é inotável, ninguém percebe. Ficou muito, muito singelo. Como a Jéssica e a Camila puderam apresentar aqui, o projeto foi sensacional, de uma maestria mesmo, de grande habilidade, sensibilidade na questão do tratamento aqui. Realmente fez toda uma diferença, o que antes tinha um efeito refletivo de som, a reverberação. O fato de elas usarem o forro em fibra mineral nesse formato de nuvem, amenizou muito, melhorou muito. E esse é mais um produto, elas puderam contar também com o apoio da Pastolaco, com a orientação da Pastolaco nessa questão, na ajuda da resolução e especificação do material. É mais um produto que a Pastolaco tem para te oferecer. E é da marca Ova que o pessoal encontra lá na Pastolaco Decor? Com exclusividade, não só a Ova, mas a gente tem algumas outras marcas no mesmo segmento, fora a imensa quantidade de produtos que a Pastolaco tem para te oferecer. São 800 metros quadrados de showroom, com pisos vinílicos laminados, toda a linha de forros minerais, toda a linha de tratamento acústico específico. Inclusive se você precisar tratar sua parede, se você tiver algum problema para isolamento de som, papel de parede, persianas, toda a linha de tecido, de tapeçaria, enfim, vale a pena visitar e conhecer a Pastolaco. E o pessoal da região também pode solicitar orçamento online? Pastolaco.com.br. Entra lá e solicite seu orçamento. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns também à Jéssica e à Camila por esse excelente projeto aqui, esse tratamento acústico realizado aqui em Ribeirão Preto. É isso aí. Passa lá com a Decora, Avenida Álvaro de Lima, 400, em Ribeirão Preto. Passa lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho